Quero cumprimentar toda a população de Irupá e junto aqui com o enfermeiro Cléber, nosso coordenador da campanha do combate ao coronavírus, com uma informação que a gente não gostaria de passar, mas falei que ela ia ser transparente em qualquer situação que acontecesse no município. E no momento, surgiu hoje um caso positivo do coronavírus em uma pessoa aqui no nosso município de Irupá, então estou aqui com o enfermeiro, o enfermeiro vai passar a vocês, não citando o nome da pessoa, mas citando essa situação que aconteceu no nosso município. Então, Cléber, faça a informação à população, que todos fiquem sabendo e que possam se cuidar mais também e ajudar um ao outro. Então, como o prefeito falou, uma notícia muito triste para nós, que estamos vendo esse comitê de combate ao coronavírus. Se trata de uma paciente de sexo feminino, de 30 anos, e procurou há umas duas semanas atrás, dizendo que eu vim de Paraná, e eu, na conversa com ela, orientei ela sobre a questão do isolamento social breve da família, orientei ela também sobre a importância dela não ter contato com outras pessoas, porque se tratava ainda de uma pessoa suspeita. Após enterar os sete dias de sintomas, fiz a coleta dela, encaminhei para a gente do Paraná e fui até Porto Velho, com essa coleta na segunda-feira, e hoje já recebemos esse resultado, essa testemuncia, um resultado positivo. A paciente já está avisada, a gente vai até a casa dela, conversar um pouco mais com ela, orientar mais a família, e ver essas possibilidades também, de ela ter tido contato com outras pessoas, para a gente estar podendo avaliar casa a casa. Cleber, desde que aconteceu a suspeita dela, você fez o exame e monitorou ela também, a família, até sair esse resultado, né? Sim, foi algumas conversas durante esse período, essa semana, por telefone, através de mensagens do WhatsApp, a gente conversou, orientou ela, principalmente, sobre a situação dela estar em isolamento em casa, usar máscara, mesmo que estando em seu leito familiar, usar máscara, e manter isolamento total em casa, né? Sim, então, eu quero aí dizer à população, que há um caso hoje confirmado, de vários casos que foram feitos também, de suspeito, que não teve também, deu negativo, né, Cleber? Sim, uma das escasas aí. E se fizer isolamento, deu negativo, né? Sim. Mas esse, hoje, é positivo. Então, a gente precisa mais atenção ainda, mais cuidados, vamos ter que dobrar esses cuidados e pedir à população a compreensão. A doença existe, nós precisamos trabalhar, nós precisamos cuidar da saúde. Então, precisamos que todos entendam esse momento e sigam as orientações dos nossos técnicos de saúde, das orientações que vêm dos ministérios, da Secretaria do Estado, pedidos dos governadores, do Ministro da Saúde e também do nosso Secretário de Saúde do Estado, mas, principalmente, a nossa equipe técnica no município que está presente à população. Então, está aí o caso confirmado. Quero agradecer a atenção de todos. Vamos junto aí, unir ainda muito mais força para combater esse vírus aí que vem afligindo toda a humanidade.